Música Aquele que leva a verdade é o cristão, mas que bela missão Aquele que leva a verdade é o cristão, mas que bela missão No mundo de hoje devemos saber viver, pois é impossível só ver beleza Tanta coisa triste, a juventude evite, nossos irmãos brigando Sem nem saber porquê, mas isso acontece e é o que se vê Pois a cada passo os perigos saltam, não há lugar seguro Não há fé no futuro, só de violência, quando há mais e sem fim Pois quando o mundo te domina, com tanta tristeza por perto Olhe, olhe, veja o céu e estrelado A luz da lua é linda A natureza é força Pode acalmar você Música 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 A luz da lua é linda Sempre a luz despeita Temos que vigiar Música Música Música